A professora Ângela Alonso, professora livre docente do Departamento de Sociologia da USP e presidente ou presidenta do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Eu vou passar diretamente a palavra para a professora Ângela Alonso. Obrigada. Eu queria agradecer ao Ronaldo pelo convite. É um prazer e uma tristeza estar aqui, porque é um prazer estar conversando sobre isso, mas é uma tristeza ter que conversar sobre esse assunto. E, como a Tchonka, eu estou feliz de estar aqui em uma sessão só com mulheres, sobretudo em uma conjuntura em que a questão de gênero não tem pouca importância nos desdobramentos do processo político nacional. Bom, eu vou... Vou chutar o balde. Bom, o título desse seminário pede para falar de conservadorismo, mas vou pegar carona, na verdade, para contar um pouco para vocês a pesquisa que eu venho fazendo com uma equipe no SEBRAP, que tem 12 pessoas e que trabalha muito parente das coisas que a Luciana já nos contou aqui. Mas eu queria retroagir rapidamente, já que a mesa é sobre conservadorismo, para a gente pensar um pouco do que a gente está falando quando fala de conservadores. O conservadorismo como um sistema de ideias organizado, ele aparece ali pelo século XIX, século XX, e, em larga medida, em reação às formas de pensar, agir e sentir da sociedade moderna. Ele reagiu à secularização das instituições, à expansão dos direitos individuais e ao cosmopolitismo. Então, é um tipo de resistência à sociedade moderna que vem reafirmar os princípios da sociedade tradicional, a família, a religião, a nação. E se trata aí, então, de manter as coisas mais ou menos como eram antes, tanto do ponto de vista da moral e dos costumes, quanto na distribuição de direitos e poderes. Então, toda vez que há movimentos de mudança, de modernização, a gente costuma assistir à emergência de movimentos de conservação do status quo. Então, desse ponto de vista, o conservadorismo é um conjunto de práticas e ideias que só faz sentido e que só pode ser pensado em relação a projetos de reforma. Então, eu estou pensando aqui que a política é relacional e que a gente só pode pensar um sistema de ideias ou uma prática política em relação à outra que lhe faz contraponto. Nesse caso, então, estou pensando que esses posicionamentos políticos não são sistemas abstratos de ideia, eles nascem do confronto político. Então, só há atores políticos ativos na esfera pública em situações em que há alguma coisa do status quo que está ameaçada e que precisa ser defendida. Então, eu me baseio aqui nas ideias do Hirschman quando ele fala da existência de uma retórica da reação, que o conservadorismo é uma retórica que reage a um certo sistema, a um certo processo de mudança. Então, estou pensando aqui que há tentativas de mudança, movimentos, há reações contra movimentos, e que há aí um terceiro elemento do jogo, que é o Estado, que fica no meio do caminho, puxado pelos dois lados em direções diferentes. E, obviamente, o Estado participa também como ator, porque ele acaba tomando o lado. Então, esses atores vão disputar tanto a legitimação pela opinião pública, quanto o poder de implementação do próprio Estado. Então, é esse jogo aí que eu acho que a gente está vendo no Brasil nos últimos anos. A gente assistiu uma mudança na estrutura social, uma mudança na distribuição do poder na sociedade brasileira durante os governos petistas, e há uma reação a isso que aparece difusa, primeiro, como preconceito contra a pobre andando de avião, contra negros nas universidades, mas que foi ganhando uma estruturação política ao longo dos últimos três anos. Então, eu acho que a gente está vivendo uma conjuntura em que se opõem duas forças sociais que puxam o país em direções opostas, um movimento por aprofundamento de reformas, um movimento de reação a elas. Então, eu acho que a gente pode, pensando desse jeito, dividir esse período, esses últimos três anos de protestos em três ciclos de mobilização, para usar o termo do Sidney Terrell, que fala de grandes sequências, de protestos de grande intensidade, um número significativo de pessoas, e que trazem novas formas de protesto e de organização para a esfera pública. O primeiro desses ciclos aconteceu em junho de 2013, e eu tenho um banco de dados, depois, diferente do da Luciana, já deu para ver, porque o meu tem mais eventos, depois a gente precisa conversar. O primeiro ciclo aconteceu em junho de 2013, quando o governo, partidos, movimentos sociais tradicionais, todo mundo, nós todos, ficamos surpresos com o volume das manifestações. Muitos analistas, naquela hora, se precipitaram, dizendo que aí aparecia uma nova esquerda, um movimento por reformas, por renovação, de sentido unilateral, em direção a mudanças progressistas. Mas a cena era, desde 2013, mais complexa. Eu comecei a fazer entrevistas, ainda durante os protestos de junho, e a pesquisa foi apontando a existência de um monte de pequenos movimentos independentes, mas que iam se distribuindo por afinidade em dois grandes campos de ação. De um lado, tinha uma turma, um campo, como eu estou chamando aqui, que a gente poderia chamar de autonomistas, que eram grupos que já estavam formados há vários anos, que planejaram as suas ações e que trouxeram várias formas de inovação para o espaço público, como símbolos, slogans, ações performáticas, a queima das catracas, os jograus, a estética punk, todos vestidos de preto, a negação de hierarquia de gênero, a negação da liderança política. Essas formas de mobilização se inspiravam nos protestos anti-globalização que vinham desde Seattle e que, como Seattle, recuperavam várias formas da contracultura, como a defesa de formas de vida econômica e ambientalmente autossustentáveis, comunitárias, anti-hierarquias e libertárias. Os autonomistas não ficaram sozinhos na rua. Um pouco depois, meio atrasados, chegaram, nesse mesmo campo, os socialistas, que são os grupos mais tradicionais, facções do PSTU, do PSOL, do PCO, e vários dos movimentos que nós já conhecíamos nas ruas há décadas, praticamente, e que vieram com o repertório socialista tradicional, as bandeiras vermelhas, o carro de som, a tônica redistributiva, a organização vertical. Esses grupos não foram responsáveis pela origem do processo, foram retardatários e foram minoritários em junho de 2013. Essas duas mobilizações de esquerda, já mencionavam, nessas entrevistas que eu fiz, uma coisa que é um termo que aparecia em todas as entrevistas, que as pessoas diziam que tem uma gente esquisita na rua. Essa terminologia, gente esquisita, designava um outro campo que não era familiar, nem para os autonomistas, nem para os socialistas, e que era muito nebuloso em 2013, mas que estava lá. Eram manifestantes sem ativismo prévio, manifestantes movidos pela internet, que fizeram um protesto de natureza mais lúdica, sem coordenação, mas já abrigados sob a bandeira do nacionalismo. Então, cartazes, roupas, pinturas faciais, remontavam ao que eu estou chamando aqui de um repertório patriota, formado nos movimentos pelas diretas já e pelo impeachment do Collor, que recorreram fartamente aos símbolos nacionalistas. E trouxeram lá da campanha anti-Collor o seu slogan, o da ética na política. Então, analisando os slogans dos protestos, que foi o que eu comecei a fazer a partir daí, pegando o que apareceu nos cartazes, o que dá para ver ali, já em 2013, é que tinha dois campos polares, conforme a gente pega o que eles estavam pedindo para o governo. Um lado tinha uma agenda reformista, que trazia demandas por melhorias de políticas sociais, políticas públicas de modo geral, transporte, saúde, educação. E um outro trazia uma agenda negativa, uma agenda de contestação às instituições políticas, aos políticos, à corrupção. Então, embora todo mundo ali no começo dos protestos em junho se dissessem apartidários, estava todo mundo já tomando posição em relação ao sistema político, uns à esquerda, outros à direita, do governo do PT. Então, esse é um ponto a ressaltar, como a Luciana já fez. Desde a redemocratização, nós estávamos muito acostumados, no Brasil, a ver protestos e, inclusive, sinonimizar movimento social e esquerda. O que vem acontecendo desde 2013 é que nós temos movimentos sociais, mobilização à direita. Bom, esse, então, rapidamente, é o primeiro ciclo de mobilização. Depois, a coisa deu uma arrefecida, mas voltou com vigor em 2014, que foi quando o que estava ali, que era um brotinho em 2013, realmente desabrochou. Aí o lado patriota, de corte liberal e conservador, que eram grupos novos e de baixa organização, em 2013, esse lado ganhou satura, ganhou complexidade e ganhou, sobretudo, volume. E, dessa vez, então, o protesto foi mais homogêneo do que no ciclo anterior, porque os socialistas e os autonomistas foram para casa. Então, em 2014, três associações deram a espinha dorsal do protesto, essas aqui já mencionadas também, o Movimento Brasil Livre, que é um movimento mais, digamos, no centro do protesto, o Vem para a Rua, de corte mais liberal, e um terceiro, francamente, conservador, com traços reacionários, que é o Revoltados Online. Esses grupos foram os estruturadores, mas uma série de outros grupos surgiram na rabeira desses daí. Vocês podem ver por essa lista aí a quantidade de grupos que foram aparecendo em 2014 com bandeiras assemelhadas. Então, nesse momento, o sentido das manifestações se cristalizou numa contestação ao governo do PT e cresceu a agenda do Estado liberal contra o estatismo e as políticas sociais. Então, é um movimento de reação, para voltar no que eu estava dizendo no começo, às políticas de expansão da cidadania, de modo geral, e aparece aí já um conservadorismo moral, difuso, mas já em expansão, e um fechamento de foco da pauta em torno da questão do impeachment, que não era um tema tão relevante no ciclo anterior. apareceu, mas era secundário. O terceiro ciclo, que é esse que a gente ainda está vivendo, começou em março de 2015, e foi quando voltaram para a rua as duas grandes agendas que estavam em disputa em 2013. Uma pró-políticas sociais, outra pró-estado mínimo. Cada uma outra vez de um lado do governo do PT. E aí se consolidou de vez essa mobilização do campo patriota, que criou, em abril de 2015, a Aliança Nacional dos Movimentos Democráticos, que tem 54 movimentos filiados. As manifestações desse grupo continuaram sendo grandes, o MBL assumiu mais protagonismo, ao passo que o Vem para a Rua, que tentou uma conexão com o PSDB, ficou um pouco mais subordinado. O protesto foi se concentrando nas duas maiores cidades do Brasil, Rio e São Paulo, e foi contando cada vez mais com o suporte logístico do empresariado. Daí porque houve uma organização muito bem orquestrada, que a gente viu, digna de mega show, com empresas que financiaram boa parte do protesto de maneiras indiretas, então, hotéis franquearam banheiros, a Fiesp serviu lá um filé mignon, não coxinha. E houve até apoio da grande mídia. O Estadão deu, na ocasião, uma manchete falando de um ocupar em São Paulo, quando das barraquinhas na frente da Fiesp. Então, esse acolhimento todo se substanciou naquele grande pato amarelo ali na frente da Fiesp. Para usar essas categorias nativas, em homenagem ao meu amigo antropólogo, os coxinhas e os mortadelas foram aparecendo bem distintos nesse momento. Então, o participante nesse protesto foi o coxinha, predominantemente branco, de meia-idade e abastado. 37% dos participantes ganhavam mais de 10 salários mínimos com destaque para empresários. E também se consolidou aí a retórica, uma retórica realmente moralizadora, agora mais claramente, moralizadora, de um lado, como moralização da política, moralização pública como anticorrupção, que já estava em 2013, mas agora também apareceu com força um moralismo, a defesa dos valores da sociedade tradicional, que eu mencionei no começo, a pátria, a religião, a família, aqueles lá do século XIX. E que apareceram expressos numa linguagem nacionalista e religiosa, inclusive vários atos foram encerrados com a reza do Pai Nosso. Então, essa foi uma mobilização contra os políticos em geral, que vitimou o Alckmin e o Aécio, que saíram corridos da manifestação, vocês lembram, mas foi, sobretudo, anti-PT e pró-Moro. A tônica foi a exigência da moralidade na política, com a liderança jogada para fora da política profissional e personificada na pessoa do juiz. O Lula virou o pichuleco e o Moro virou o salvador da pátria. Essa ideia do salvador remete lá à ira santa de Deus. A religião aparece entrelaçada com a família, aparece no ataque aos adversários, na homofobia. Vocês se lembram daquele jovem que foi escorraçado da manifestação porque gritou, não vai ter golpe, foi achincalhado como viadinho? Então, tem aí esse componente aparecendo o tempo todo. E, quando essa onda liberal-patriota já estava bem avolumada, é que a esquerda voltou para a rua. Aí, esse campo se reconfigurou em relação ao de 2013, porque agora a esquerda apareceu diferente do que ela apareceu lá em 2013. A gente teve uma presença declinante dos autonomistas que praticamente sumiram, enquanto os socialistas tomaram a cena. Então, voltou o vermelho, voltaram os eslogans petistas, voltou a defesa do Estado de Direito, o não vai ter golpe, a defesa dos direitos sociais e individuais, a pauta redistributiva, a igualdade de gênero, e a defesa, daí o contraponto Lula, que aqui foi praticamente endeusado, um ataque ao Eduardo Cunha e ao oligopólio dos meios de produção, inclusive ressuscitando vários dos temas, inclusive os eslogans das campanhas pela redemocratização, como o povo não é bobo abaixo da Rede Globo. Esse manifestante do dia 18, esse é o Petralha, o Mortadela, ele é socialmente diferente daquele outro do Coxinha, ele é mais jovem, ele é mais negro e ele é mais pobre, comparativamente, embora, na verdade, nos dois protestos tenha uma larga classe média que deu base para os dois. O apoio logístico, nesse caso, veio do outro lado. Se lá foi a Fiespa, aqui foram os sindicatos, a CUT, e os movimentos sociais reagrupados, que formaram duas frentes, a Frente Brasil Popular, que reúne 35 movimentos, inclusive sindicatos em um braço da Igreja Católica, que tem como liderança o Boulos, que apareceu em outubro de 2015, essa frente, e a Frente Brasil Popular, que inclui pequenos partidos de esquerda e outros partidos que apoiam a Dilma, daí porque houve a dissensão em duas frentes. Então, aqui, em vez do filé bignon, teve pão com mortadela, e a presença do Lula sacramentou esse ato como um ato de apoio ao governo, um ato anti-impeachment e mais um ato pró-Lula do que pró-Dilma. Essa manifestação não trouxe inovação nem de pauta, nem de repertório, que ainda é o mesmo carro de som, as mesmas bandeiras vermelhas, os mesmos sindicatos dos anos 80. Foi, sobretudo, uma manifestação reativa, reagir às manifestações pró-impeachment e reagir ao ataque e à pauta redistributiva ao ajuste fiscal. Esse ciclo de 2016 teve menos vigor do que os anteriores, mas, nele, aqueles dois campos que estavam nebulosos em 2013 estão agora bem definidos, como um campo anti-Dilma e um campo anti-golpe. Bom, a gente teve aí, então, tentei mostrar rapidamente, para a Tionca não caçar o meu tempo, a gente teve três ciclos de protestos em três anos. Nesses, o protagonismo deslizou gradualmente da esquerda autonomista para essa direita nacionalista. Assim, a gente chega agora à votação do impeachment com dois campos políticos bem pronunciados no espaço público. E o que começou como uma cerca invisível, com todo mundo misturado lá em junho, virou um muro, de fato, agora, de concreto, levantado com uma das votações da Câmara e do Senado. Então, para concluir, eu quero fazer aqui três observações sobre essas coisas que eu levantei até agora. Para falar alguma coisa de positivo, vamos dizer que essas mobilizações contínuas, em sentidos diferentes, ao longo de três anos, desmentem a ideia muito propalada da passividade da sociedade brasileira. Temos uma sociedade altamente mobilizada, poucas sociedades se mobilizam tanto. Vejam vocês os Estados Unidos numa situação similar durante o processo de impeachment do Clinton. não foi nem à direita nem à esquerda para a rua. E, quando os grupos opostos vão para a rua, poucas democracias aguentam o tranco. Vejam, por exemplo, o Egito, vejam a Turquia. Então, embora a gente tenha aqui um quadro sombrio, eu acho que há também um lado aqui da democracia, que é o do ativismo dos cidadãos, que mostra uma vitalidade das instituições democráticas no Brasil. O segundo ponto que eu queria levantar é que, diferente do que aconteceu nos anos 80 e nos 90, durante as campanhas da direta já e do impeachment do Collor, a vinculação entre a mobilização e o sistema político é tênue. No campo patriota, os participantes têm variado ao longo desses três anos, a liderança fica flutuando, não se consolidou nenhum grupo, nenhum líder capaz de falar em nome desse campo de modo geral. O PSDB se aproximou, mas não conseguiu ascendência sobre esses grupos, vi de aquela expulsão do Aécio e do Alckmin, que eu já referi. E o que acontece nesse campo é um repúdio aos profissionais da política e a pauta da moralidade pública também denota uma antipolítica e pavimenta esse deslocamento cada vez maior da mobilização em relação aos que a poderiam representar no sistema político. Isso vale para a direita, mas se aplica, em parte, também à esquerda. Porque, nesse campo em que existem duas frentes distintas, na esquerda, existe também uma dificuldade de aceitar o vínculo com partidos. Isso é claro no caso dos autonomistas, e há uma grande dificuldade, como as duas frentes que eu mostrei, ilustram, de criar uma coalizão unificada. Então, o último ponto que eu queria fazer é que essa resistência aos partidos dificulta a emergência de novas lideranças capazes de conectar o descontentamento manifestado no espaço público com as instituições políticas, como aconteceu lá nas diretas já, no impeachment do Collor, em que havia gente transitando entre a rua e as instituições o tempo todo. Na esquerda, a aposta ainda, podem entrar nos Facebooks de todos vocês hoje, o candidato da esquerda é, de novo, o Lula. Não houve renovação de lideranças nesse campo. Do lado patriota, tampouco há políticos alçados ao primeiro plano. As lideranças que vão sendo construídas nesse lado são os que vêm de fora da política, sejam os militares, como o Bolsonaro, que se apresenta, sejam os juízes, como o Moro, agora estão falando da candidatura até da Carmen Lúcia, à presidência da República. Então, para acabar, como hoje é a véspera do impeachment, eu não posso deixar de mencionar esse evento, mas eu acho que ele não é o fim da briga, ele é o fim de um round. Porque acho que a polarização política que foi se construindo, se consolidando ao longo desses três anos, está longe de acabar. O efeito colateral desses três anos de mobilização é que o novo governo pós-impeachment já nasce instável. Havia base nas ruas, a gente viu, esse campo patriota todo, para tirar a Dilma do poder. Mas não há base nas ruas para sustentar o tema. As vaias na abertura da Olimpíada mostram isso. E o fato de ele não ter ido no encerramento das Olimpíadas, acho que mostra que ele também já percebeu. Obrigada. 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 Obrigada.